Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, graça e paz, povo amado de Deus Glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui para mais um versículo rapidinho da Bíblia Sagrada Glória a Deus, palavra de Deus que nos contempla e nos sustenta com a graça do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe aí grandemente do outro lado Glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo Estou aqui em casa, glória a Deus, como já falei, meus vídeos são gravados pelo celular mesmo Deus te abençoe aí do outro lado, deixe o seu joinha Se inscreva no canal, é a única coisa que eu peço para a gente estar levando e expandindo Glória a Deus, a palavra de Deus Meus irmãos, glória a Deus O versículo de hoje, glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo O versículo de hoje se encontra em Salmos 25 Salmos 25, o verso 1, 2 e 3 Que fala assim, meus irmãos, glória a Deus A ti, Senhor, glória a Deus Confio, não me deixes... Fala assim, glória a Deus A ti, Senhor, levanto a minha alma Glória a Deus O versículo 2 fala Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim O versículo 3 fala assim Na verdade, não serão confundidos o que esperam em ti, Senhor Confundidos serão os que transgridem sem causa Glória, glória a Deus Se você espera no Senhor, você não será confundido Glória a Deus Confia e aguarda mais um pouco Porque o Senhor é contigo Glória a Deus O Senhor não te abandonou e nem vai te abandonar Aqueles que confiam no Senhor Glória a Deus São como a oliveira Glória a Deus A árvore furtífera A árvore que dá bons frutos Glória a Deus Glória, glória a Deus Porque tu és Aleluia Um homem Que espera no Senhor Que confia na justiça de Deus Glória a Deus E através disso O Senhor tem contemplado tuas súplicas O Senhor tem atendido Glória, glória Seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo É maravilhoso servir ao Senhor Porque o Senhor que nos sustenta O Senhor Aleluia, glória a Deus É aquele a quem a gente pede socorro Glória, glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor, meus irmãos Oh, aleluia Eu creio Deus grandemente vai te fazer uma visita por estes dias Te concedendo a cura Te concedendo a cura Tirando o mal do teu caminho Aleluia, glória a Deus Glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor O Senhor está indo de encontro com a tua casa Com a tua família Glória a Deus Se você tem alguém Que está precisando de oração Então deixe os comentários aí O nome para mim estar orando No propósito Aleluia, glória a Deus Deixa aí pessoas que estão Afastadas do Senhor Que tem um problema Seja qual for o teu problema Não me importa O Senhor te ama grandemente Glória a Deus Porque o Senhor está de braços abertos Para receber todos Glória a Deus E a mudança A transformação Ela acontece no dia a dia Glória a Deus A partir do momento que a gente Se entrega totalmente ao Senhor Glória, glória a Deus Quem não é pecador nesta vida Né meus irmãos Ninguém está salvo Glória a Deus A gente busca E a gente clama Para que o Senhor Atenda o nosso pedido Aleluia Porque o Senhor é misericordioso O Senhor é amoroso E o Senhor é bom Glória a Deus Santo, santo é o Deus De Israel Aquele que tudo pode Glória a Deus Deus te abençoe grandemente Aí do outro lado Deixe seu pedido de oração Eu estarei orando por você Aleluia Pela sua casa Pela sua família Aleluia Pelo seu esposo Pela sua esposa Glória a Deus Pelos seus filhos Pelo parente Glória a Deus Deixe Eu estarei orando Glória a Deus E não te pedirei nada em troca Só que você Ouça com atenção Jesus vai te ver Glória a Deus Jesus vai te ver Jesus te visita Aleluia Glória a Deus Jesus vai suprir As tuas necessidades Como tem suprido Glória Glória a Deus Deus te abençoe grandemente Fique com Deus E até o próximo vídeo Muito obrigado